Ontem dia 21, 21 de dezembro de 2020, ontem segunda-feira, eu, ao menos eu, acho que muitas pessoas foram surpresas com a ida repentina do jornalista Oswaldo Eustáquio para o atendimento médico. Oswaldo Eustáquio foi preso com uma prisão ilegal, autoritária, expedida pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF, ditador do STF. Uma prisão ilegal, já falei os motivos, o porquê, porque ele não é um criminoso, ele é um jornalista e foi impedido de atuar, de trabalhar como jornalista e com prisão domiciliar. Depois de uma reunião que ele foi até o Ministério dos Direitos Humanos, em Brasília mesmo, onde ele reside, ele descumpriu essa ordem de restrição e tal, e o ditador do STF mandou prender. E ontem dia 21, todos nós fomos surpreendidos com essa ida dele lá no hospital. Pelas primeiras imagens, mostrou que foi atendido no setor de traumas, então logo, alguma coisa, uma lesão, né? E todo mundo já começou a pensar, né? Pensar, o que aconteceu? Por qual motivo uma pessoa é presa em poucos dias e logo em seguida ela vai parar no hospital, no setor de traumas? Ou teria hipótese, ou bateram nele, né? Lá dentro, amando de alguém, sei lá, ou simularam uma queda, um acidente lá dentro, simularam. Então foi isso que muita gente estava pensando, na verdade, muita gente estava pensando, mas está pensando ainda, porque isso deve ser investigado, tá? Isso deve ser investigado, o que de fato houve. E logo começou já, surgiu muitas teorias, inclusive eu mesmo comecei a constaturar, comigo mesmo. E várias nas redes sociais também isso aconteceu. E o mais, assim, para completar essas teorias tenebrosas, é que a família disse que não tinha acesso, não tinha informação ao Valorzó de Eustáquio. Não tinha acesso a ele, nenhum tipo de informação. A família não conseguiu sequer saber a informação dele, porque não tinha o nome do Osval de Eustáquio como atendimento lá, como paciente, como deu a entrada. É como se fosse coisa de filme, sabe? Entrou, assim, secretamente, com pseudônimo, não sei. Aí, a deputada federal, Bia Kicis, salvo engano, é a deputada do Instituto Federal, ela foi então ajudar, dar apoio, porque afinal ela é uma autoridade, presidente do povo, eleita. Ela foi auxiliar, ela soltou vários comentários nas redes sociais, Twitter, Instagram e tal, falando sobre o estado deles, acompanhamento. Então, depois ela fez um vídeo, veio uma sequência de alguns vídeos, assim, falando, e nos vídeos, eu lembro que ela, ontem ainda, tá? Uma da noite, que ela estava com a esposa do Osvaldo, eu não me lembro o nome, acho que é Sandra, o nome da esposa do Osvaldo. Aonde que a Bia conseguiu, né, acesso ao hospital, estava gravando já no interior do hospital, queria conversar com o médico que atendeu, né? E que autorizou ela, queria saber de tudo, tudo, que de fato aconteceu. E, oficialmente, a informação foi que ele havia tido uma queda, sabe? Ele caiu lá e tal, né? Só que ela não sabe as condições, mas, como ela diz, a priori, foi uma queda. Ela não foi, alguém agrediu, bateu nele, foi uma queda. Aqui, eu falo, de novo, para dizer assim, aparentemente foi uma queda, só que é necessário investigar. Isso tem que ser investigar, embora que eu acredito que não vai dar nada. Porque quem manda no Brasil são os ditadores, tá? Nós tivemos uma ditadura do STF, nem ditadura da Toga, não. Porque quando você fala ditadura de Toga, você está colocando todos os juízes, tá? De primeira, segunda instância, embargadores, não são. São os ministros do STF, são os ditadores. Então, é a ditadura do STF. Mas, voltando à questão aqui, para não ficar tão longo, é o seguinte. Hoje, de manhã, agora há pouco, eu estava vendo um vídeo do Alan Frutuoso, do Vista Padre, onde ele, cara, no título eu fiquei assim, não sei, arrepiado, cara. A informação diz assim, lá o do médico aponta, foi revelado, Oswaldo Stark está paraplégico. Nele mostra uma foto, eu capturei esse print, vou mostrar para você aqui. Está muito ruim a qualidade, por isso eu vou, então, ler para você aqui, pessoal. Para você, que a qualidade está muito ruim, tá? Então, por isso eu vou ler aqui. Aqui, ó. História da doença atual. O paciente, com relato de queda de altura, estava em cima da privada, tentando arrumar o chuveiro. E após ficar algum período submerso, na água, olha só, na água, quando socorrido, já encontrava-se paraplégico. Relata que está, por livre escolha, há cinco dias, sem comer, e sem tomar água. relata que há cerca de 25 dias foi diagnosticado com dengue e teve os mesmos sintomas. Aí tem o TC de coluna, 21. Olha, vou chamar atenção aqui, ó. O paciente ficou submerso na água. Quantos socorridos já estavam em paraplégico? E aqui em cima, pessoal, multida internação, fatura em colabamento de T5, 30%, tá? Hernia discal, trauma, tal. E aí, pessoal? Então, aqui está dizendo que ele está paraplégico, certo? O laudo aponta isso aí. Mas, eu vou falar aqui com experiência própria, tá, pessoal? Eu tenho lesão medular, tá? Nível T9, abaixo, então, dessa lesão do Oswaldo, eu vou dizer o seguinte, a lesão medular, ela pode evoluir. Para ruim? Sim, pode. Mas, a tendência é sempre para melhor. Então, hoje, o Oswaldo Astaque está apontando com paraplégia T5, só que amanhã, ele pode melhorar. Depois da manhã, pode melhorar amanhã, pode dar cinco dias, um mês, dois, um ano, dois anos, não sei, Depende da altura, depende do tipo aqui. Pelo que eu mostro, aqui 30%, tá? É necessário investigar aqui 30%. Foi achatamento? Foi pressão? Foi comprimido? Porque é o seguinte, pessoal, eu não sou médico, mas, como eu disse, eu tenho um certo conhecimento. a lesão medular, independente do nível, no caso T5, o que acontece? A medula, ela é um, digamos, uma continuação do cérebro, uma massa, massa cefálica, certo? Digamos assim, célula nervosa. Então, quando tem algum trauma, e ela, é que acontece, como caiu outro órgão, ela incha, ela incha, então tem a vértebra, certo? Tem a vértebra, tipo tubo, né? E essa medula passa dentro desse tubo, da nossa coluna. Ela, quando sofre um trauma, mesmo que ela não tenha alguma lesão de fato, ela incha, e ao inchar, ela comprime, fica super inchada, não tem espaço, ela aperta lá dentro, e isso causa uma paraplegia. Passado o tempo, ela vai desinchando, desinchando e voltando para o normal. Então, por isso, tem um período para saber exatamente. E depois, tem a questão de terapia e tal. A minha foi T9, foi também parcial, só que eu tenho sequela até hoje, mas isso aí depende do tipo. Inclusive, até fazer um vídeo, até fazer dia 20 o vídeo, a respeito, eu vou aproveitar esse gancho, esquecendo do Oswaldo Estaca, eu vou aqui compartilhar com você, um pouquinho do que aconteceu. Mas voltando aqui, do Oswaldo Estaca, cara, você que é da família, você que é amigo, você que torce, você que não conhece o Oswaldo Estaca, mas que gosta, acompanha, o cara, tem esperança. Ele pode, como eu disse, pode melhorar sim, às vezes, pode piorar sim, mas, a gente tem que ter um pensamento positivo, pensar sempre que Deus, está agindo na vida da pessoa. Certo? E, para finalizar uma coisa aqui, pessoal, que eu não gostaria de falar, mas, cara, eu achei uma coisa assim, muito surpreendente disso tudo. Não, que essa questão do, vou te falar logo, eu não queria falar, é sobre, um posicionamento, de um youtuber aqui, cara, eu não gostaria de falar, é do click time, eu considero, respeito o cara, só que, neste momento, ele pisou na bola, por quê? No Twitter, ele colocou, sem dúvida, colocou em dúvida, respeito disso aí. Eu acho muito desumano, achei e acho muito desumano, da parte, do Fábio click time, eu nunca, evitei falar o nome do Fábio, assim, mas, assim, cara, é uma coisa assim, é, monstruosa, não tem outra coisa para falar, mesmo que eu não goste, não gosto do Osvaldo, eu odeio ele, cara, se colocar em xeque, que isso é uma armação, que é um teatro, a troco de quê? Uma deputada federal envolvida, hospital envolvido, cara, a Bia, aqui, lá dentro do hospital, com a esposa dele, tentando entrar, isso me lembrou, o caso que aconteceu com o presidente Jair Bolsonaro, lembra? Setembro de 2018, o juiz de fora, que pessoas aí falando, que foi uma armação do presidente, do então candidato presidente Bolsonaro, dos filhos do hospital, dos médicos, inclusive, até o, aquele, o Zé de Abreu foi processado, por conta disso aí, por conta dessas, armação mirabolante, aí vem, uma pessoa assim, cara, que eu repito, eu respeito, a opinião, é, eu sempre, tem, eu tenho, é, digamos assim, muitas coisas em comum, no que o, o Fábio, que ele tá me fala, certo? Respeito, apesar que hoje, eu tô discordando, seu posicionamento, há já algum tempo, mas eu achei, desumano, cara, essa, fala, essa, digamos, essa conjectura, do senhor Fábio, o Fábio, que ele tá me, eu acho que, o Fábio, né, deve repensar, nas coisas dele, que ele fala, né, nesse momento, não é hora, a gente se falar, por mais que eu acho isso, acho que nesse momento, é hora, respeitar, a dor das pessoas, e não ficar colocando, é, é, minimizando, fazendo um pouco, dizendo que a pessoa, tá fazendo teatro, uma coisa tão séria, de um cara parar, no hospital, de traumas, tá lá, uma deputada, filmando, dentro do hospital, e a pessoa, ou seja, o Fábio, dizendo, que pode, que pode, ser, de ter, tudo teatro, que pode, que devemos ter cautela, devemos ter cuidado, isso é simplesmente, desumano, talvez eu volto hoje, pra falar um pouco, sobre Osvaldo, também, sobre as notícias, que estão surgindo, e também, um pouquinho, da minha história, pra você compreender, que nem tudo, em relação ao Osvaldo, está, digamos, perdido, mesmo que venha, ficar, paraplégico, não está perdido, a sua vida, ou seja, a vida, Osvaldo Estaca, não acabou, valeu, até mais. E aí, E aí, E aí, E aí,